Os muros podem dizer calma, podem dizer apressa, pode dizer amor, pode dizer ódio, pode dizer felicidade, pode dizer tristeza, pode dizer o que você quiser, o que a cidade quer. Só que você tem que ter o olhar atento para escutar o que os muros dizem, porque quando você olhar de novo, pode ser que a palavra não esteja mais lá. A vida, em baile redondeza e chugaza, a vida de unidade e perpendeza e chugaza. A vida, em baile redondeza e chugaza. A vida, em baile redondeza e chugaza. Eu acho que as palavras pregadas na pele da cidade tem esse papel também, de convidar as pessoas para pararem e não olhar só para a tela do celular, e olhar para o lado, para cima, para baixo, para frente, para as pessoas ao redor. Então acho que a cidade e os muros da cidade com esses escritos estão nos convidando a fazer isso. É um registro histórico, não deixa de ser um registro histórico, apesar de efêmero, da vivência da cidade, da vivência das pessoas com a cidade, seja de quem escreve, seja de quem lê. Eu percebi que tem muita reflexão sobre a vida, sobre a cidade, sobre as relações humanas e também coisas aleatórias. Por exemplo, uma pessoa escreveu no muro uma vez que odeia água com gás. Eu odeio água com gás. É uma reflexão de vida? Pode ser, pode ser que sim. Depende de quem está recebendo. Depende de quem recebe. Então é esse processo de ressignificação da mensagem através do muro da cidade que é o que mais encanta. O ato de caminhar está para a comunicação com a cidade como o ato de escrever está para a comunicação da linguagem. Então se você não caminha pela cidade, você não a enxerga com essas palavras e com esse olhar. Então para mim é o primeiro passo, literalmente o primeiro passo. Se você der esse primeiro passo, você não vai querer deixar de dar mais passos pela cidade. Porque isso vai encantando cada vez mais. Andar pela cidade significa que você está disposto a ouvir o que ela quer dizer. Cada cidade pode ser outra, cada lugar pode ser outro, cada pedaço de bairro pode ser outro, a partir do que está escrito ali. Então você ressignifica a sua experiência com o urbano o tempo inteiro, a partir desses escritos. Que você está disposto a ouvir o que ela quer dizer. O vento a fazer voar as penas Um bar ou qualquer lugar O vento a fazer voar as penas